Mulher melão faz seguro da bunda Marcos Menaca e Anitta completa 22 anos e David Brasil quase assaltado Oi gente! Começando mais um Fofoquinhas dos Famosos, tô aqui com a minha amiga Mama B***a Olá Leão Bobo! E a Mulher Melão Mama essa semana colocou, o que que foi? Colocou a rabetinha dela no seguro Eu também entendo! Seguro! Ela falou assim, decidi proteger meu bumbum, musa do fio dental tem que guardar o seu tesouro, né? Ah, da Valesca vale 3 milhões, cara! 5! 5 agora? Caralho, tá em alta! Então ali eu acho que ela não... Cepadaria? Não! Para com isso! Se fosse o Dakar! Lembra o Marcos Mena? Lembro! Usa o L.S. Jack! Ele mesmo! Ele engordou? Melhorou? Voltou a falar? Não! Ele levantou o mundo! Coitadinho! Ele e o Gerson Brenner, cara! É! Outro grande ator, Gerson Brenner! É! Nunca mais lembro do canal! Outro dia eu vi ele interpretando um deficiente, mama que interpretação! Era ele mesmo! E a Anitta! Anitta, você adora! Puta que pariu! Você tá me perseguindo, né? Adoro a Anitta! Não gosto da Anitta? Não! Ela completou 22 aninhos essa semana, mama! Parabéns, Anitta! 22 anos sendo uma p****! Entre os famosos que estiveram presentes estavam a Ludmilla, a cantora Ludmilla, o Léo Santana! Nossa senhora! Eu não faço a menor ideia! Minha festa é muito mais popular! O David Brasil, mama! Eu tenho um amigo meu, o Rafael Rocha, ele parecia com o David Brasil quando tinha o cabelo grande! E os globais que ela convidou não foram! Lógico! Quem vai no aniversário daquela época? Não, foi convidada, mama! Eu fui, mas eu não quis ver! Por quê? Porque eu tava... Um affair, meu! É a Abby! A Abby morreu, mama! Então! Ai, mama! A gente tava falando do David Brasil! Que pedação de mau caminho! Você acha? Minha nossa senhora! Ele, o Adamastor! Eu chego e me... Olha! Chega, eu fiquei arrepiadinho! Mama! David, nessa segunda-feira foi assaltar... Sofreu uma tentativa de assalto, mama! Leão! Bobo! Leão, Bobo! Isso vai dar buchinho! O David, ele postou um videozinho no Instagram dele! Como que ele ficou o garfo? Sabionte! Sabionte! Na saída do aniversário da Anitta! Ele foi assaltado? Ah, foi pra pagar a festa, né filho? Ele postou um vídeo falando... Tá tudo ótimo, maravilhoso! Ele é gago! Foi só um susto! Eu fiz o que não se deve fazer! Eu não parei e acelerei o carro! Mas, mas, Deus me protegeu! Está tudo lindo! Ele é gago mesmo ou ele finge? Ele é gago, mama! Não, é gago! Ah, David de Brasil! Como que um gago faz um favor, cara? Que? Eu sou uma véia muito pegadora! Sei! Eu vou pro forró, eu bebo, eu danço em carçola, em cima das mesas... Você frequenta a noite da Augusta ou não, mama? Eu frequento muito! Eu vi muito pinto de travesti gay por lá! Travesti gay? É! E furioso! Furioso! Mas, voltando a falar dos meus afer... Eu ouvi dizer que a rua... A rua Augusta tem dois travestis! Tem gays! É a Lilica e o Lilã! E, mama, essas foram as notícias de hoje! Você gostou das notícias? Foi uma merda, pra falar a verdade! Por que, mama? Só falando coisa de gente desinteressante! Manda os seus abracinhos de hoje, que eu sei que você gosta de mandar um abraço! Manda pra um fã só, porque senão não cabe tudo! Um abraço e um peitinho pro Wellington, meu fã! Você não vai mamar aqui! E pra Cátia? Cátia! Um abraço! Cátia! Cátia! Minha filha! Que delícia! Você de palma! Eu quero mandar um abraço pra Cátia! Clica nesse botão de se inscrever! Clica nessa rodelinha que é a engrenagem que eu adoro fazer isso! Eu acho muito sexy! E... Entra no nosso grupo no Face! Outra pega os seus amigos! Compartilha os vídeos! O link tá na descrição! E... Se você estiver mãe solteira... Pau nelas! Show! Tchau! Tchau! Tchau!